Abertura mas vai se sentar mais um pouquinho diz assim o texto a Bíblia é que filho de Jireu foi-se a Siquei aos irmãos da sua mãe e falou a ela ou falou-lhes a toda a geração da sua casa ou da casa do pai e da sua mãe dizendo falai peço-lhes aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquei quem nos parece melhor que setenta homens todos os filhos de Jeová dominem sobre vós ou que apenas um só domine sobre vós lembrai-vos também de que eu sou osso do vosso osso e carne de vossa carne então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquei todas aquelas palavras e o coração deles se inclinaram a seguir a Bimelec porque disseram é nosso irmão e deram-lhes setenta peças de prata da casa de Balberite com os quais alugou a Bimelec os homens leviandos e abrigidos que o seguiram ele foi até a ofra e matou os seus setenta irmãos os filhos de Jerubal porém Jotão o filho menor de Jerubal escapou porque tinha escondido então ajuntaram todo cidadão de Siquei e toda a Bé de Mim e foram e proclamaram a Bimelec rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquei amém diga assim por mim setenta morreram mas Jotão escapou diga mais alto setenta morreram mas eu escapei como eu estou assento porém o livro de Juízes ele é muito paradoxal porque nesse livro se encontra o tempo e o período em que o povo de Israel mais se encontrou em liberdade para pecar mas também nesse mesmo livro você encontra o povo de Israel também em uma ascensão de arrependimento toda vez que eles pecavam certamente o livro de Deus tinha sobre eles eles se arrependiam e Deus permitia que através dos seus arrependimentos levantassem homens com uma característica de função sobrenatural para poder dar a eles o livramento necessário dos seus inimigos dos seus adversários quando olhamos para o capítulo de número 9 e versículo de número 1 esse texto vai tratar de filho de um dos juízes que trouxe um grande livramento para o povo de Israel todos nós conhecemos quem é esse homem nós conhecemos quem foi Gideão esse que teve setenta filhos é o mesmo Gideão a Bíblia Sagrada desvelada que os Gideão diversamente ou várias vezes saqueava o povo de Israel mas um dia o Senhor deu a esse homem sabedoria estratégia ousadia e simplesmente com trezentos homens com um canto na sua mão com uma tocha e com um cântico diz a Bíblia que eles derrotaram os Medianitas e através de Gideão o povo de Israel viveu quarenta anos de paz quarenta anos de abonança quarenta anos podendo colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo quarenta anos plantando e colhendo porque é sabido de todos nós que toda vez que o povo plantava os Medianitas iam lá e saqueavam os Medianitas eram considerados como os gafanhotos eles passavam faziam a devastação do lugar e saiam quando o lugar novamente era replantado eles voltavam de novo para saquear além de levar a matança a vergonha e a desonra para as moças que eram virgem esses homens eram cruel mas através de Gideão Deus deu a oportunidade a possibilidade de o povo de Israel viver quarenta anos em paz quarenta anos sossegado dormindo e acordando tranquilo o tempo desse Gideão passou Gideão foi um homem valoroso ele foi um homem temente a Deus ele foi um líder sincero perante o Senhor o tempo dele vai passar esse homem Gideão ele aqui no capítulo de número nove que esse é chamado ou mesmo é chamado de Jerubal ele já não tem mais a idade de vinte anos ele já não está com a idade de vinte e cinco anos ele já está com as suas cãs branca a sua idade já está avançada ele já não tem a mesma força para poder manusear uma espada como ele manuseava na sua juventude ele não tem mais a mesma força para poder guerrear como ele guerreava no seu tempo de juventude o tempo dele passou o que entristeceu Gideão é que nesse tempo de quarenta anos que o povo está vivendo em paz o pecado chamado do pecado da ingratidão agrediu de novo o coração do povo de Israel e esse povo voltaram a se dobrar a outros deuses alheios esses povos voltou a cultuar ao Deus Baalim voltaram a cultuar ao Deus Baalberit o povo de Israel no pecado da ingratidão de quarenta anos de paz em vez deles levantarem o altar do agradecimento em vez deles levantarem o altar da santificação eles se voltaram a deuses de pedra a ídolos alheios e começaram a cultuar então o pecado se instalou novamente a Israel quando eles viram o livramento de Gideão eles chamaram Gideão para ser líder rei coroado deles mas como Gideão observou que esse povo estava em pecado ele rejeitou a ser rei desse povo ele deixou um legado ele deixou um decreto dizendo ora eu não serei rei sobre vocês eu não vou reinar e muito menos nenhum da minha genealogia vai governar sobre vocês quem vai governar sobre vocês será o próprio Deus o próprio Deus que vai liderar vocês que vai governar sobre vocês e como o tempo dele passou e a idade está florada a idade está avançada então Gideão vai passar os seus restos de dia na sua cidade natal por nome de Ofra ele pega tudo o que ele tem e vai para a cidade de Ofra mas quando chega na cidade de Ofra o tempo dele passa Deus decide recolher Gideão e quando Gideão é recolhido a Bíblia Sagrada nos fala que da sua genealogia ele deixou na terra 71 descendentes ele deixou na terra 71 filhos dentre estes 71 filhos apenas nesse texto de juízo dois nomes se destacam o primeiro se chama Abimelec o segundo se chama Jotão estes são os únicos nomes dos filhos de Gideão que no livro de Juízes são mencionados Abimelec e Jotão Abimelec era filho desse homem por nome de Gideão com uma concubina de Siquem quando Gideão faleceu quando Gideão estava sendo sepultado a Bíblia Sagrada nos informa que o seu filho por nome de Abimelec não esperou nem o caixão do seu pai terminar de receber os últimos pasadas de terra não esperou muito menos o corpo do seu pai esfriar dentro da tumba e ele decidiu então pedir para si revogar para si o trono revogar para si a liderança de Israel entendendo ele muito bem que o seu pai deixou um legado e uma ordem da minha descendência ninguém assumirá o trono da minha descendência ninguém irá assumir a liderança de Israel mas o espírito satânico o espírito demoníaco entrou na mente dele a mesma síndrome de Satanás quando tentou se igualar com Deus entrou no coração dele e ele olhou e disse eu não quero saber eu quero assumir o trono que meu pai não quis eu quero assumir a liderança que meu pai rejeitou mas para isso ele precisaria primeiramente de consultar o irmão mais velho ele não era o irmão mais velho ele não era o primogênito da genealogia para ele ter a liderança do trono ainda mesmo sem a vontade do seu pai ele primeiramente deveria ser o filho primogênito mas ele não era o filho primogênito a história conta que ele era o filho da concubina mas era o filho do meio e não era o primogênito então ele não consultou nenhum dos seus irmãos ele não fez uma reunião ele assentou no seu coração fazer uma rebelião para poder assumir o trono de Israel então ele decidiu persuadir primeiramente a sua mãe ele fez a proposta para a sua mãe quem sabe ele disse vai ser bom para nós mamãe nós vamos comer comida boa nós vamos ter casa boa nós vamos ter tudo bom e do melhor mas para isso a senhora precisa de me ajudar eu quero que a senhora vá até os seus irmãos e a senhora vai persuadir os seus irmãos os meus tios e os meus tios vão persuadir os cidadãos de Siquem e também os ancião diga para eles qual que é melhor qual que é melhor 70 homens brigando 70 homens lutando para reinar no lugar de meu pai ou apenas um só governando sobre eles porque para o trono é ser de Abimelec ele deveria consultar o seu irmão mais velho se o seu irmão mais velho quisesse o trono e os outros também o trono então deveria ser quebrado em 70 pedaços haveria uma guerra uma briga para quem assumiria o trono então ele chegou e disse qual que é melhor diga para eles um homem só governando sobre eles ou 70 brigando para esse trono os homens entenderam que ele era osso do seu osso carne da sua carne observou que naquele momento não tinha uma liderança direta eles olharam e chegaram em uma decisão vamos dar para ele o trono vamos permitir que ele governe sobre nós mas toda a ordem dada estava fora da bênção de Deus Deus não tinha chamado Gideão disse levanta alguém e coloca no teu lugar chama o profeta e unge alguém e coloca no seu lugar então o povo decidiu dar a ele a coroa o povo decidiu dar a ele o cedro real o povo decidiu dar a ele a capa real uma vez que o povo agora decidiu coroar esse homem como líder coroar esse homem sobre base de rebelião como rei diz a Bíblia que a primeira coisa que ele fez da sua liderança como rei a primeira coisa que ele fez na sua liderança como líder do povo ele recebeu da casa de um deus ídolo de Baalberite 70 peças de prata e ele decidiu pagar alguns homens levianos alguns homens assassinos mercenários e homicida para poderem decapitar os seus 70 irmãos ele decidiu fazer um colúnio reuniu esses homens e disse pago bem eu vou pagar vocês para vocês descer comigo até na cidade de Ofra eu entendo entendo bem talvez eu imagino comigo percebo comigo que alguém perguntou para ele está pagando nós para que para nós sermos guerreiros para proteger se quem proteger Israel eu estou está pagando nós para poder descer até lá para poder expulsar os inimigos que estão tentando tomar o reino oferir Israel mas ele vai virar e vai dizer uma palavra que talvez assustasse os homens ele vai dizer não eu estou pagando vocês para vocês descerem comigo na cidade de Ofra porque eu quero matar toda minha descendência eu quero cortar o pescoço de cada um eu quero que todos os meus 70 irmãos sejam degolados eu quero que os meus 70 irmãos morram sobre uma pedra só e aconteceu aqueles homens toparam essa audácia maligna e satânica esses homens toparam essa audácia sanguínea e eles receberam a prata e receberam o ouro eles receberam ali para poder assassinar matar sangue inocentes ou matar vidas inocentes e quando eles recebem a prata a história diz que Abimelec foi inteligente ele desceu de madrugada madrugada na arte da batalha no antigo testamento era uma estratégia poderosa para vencer se uma guerra de madrugada se pega os inimigos despercebidos de madrugada se pega os inimigos na espreita os inimigos desarmados sem escudo sem arma e sem espada então ele vai pegar agora de madrugada e vai sair às 5 horas da manhã ele desce cedo ele pega esses homens e desce para a cidade para a cidade de Ofra e a Bíblia nos relata que quando ele chegou na cidade de Ofra ele começou a assassinar os seus irmãos todos eles e sobre uma só pedra uma pedra foi testemunha de sangue sangue inocente e ele começou a matar um por um e a história é bem clara quando diz que não sobrou filhos não sobrou esposa não foram apenas os homens que foram assassinados a Bíblia vai falar que os irmãos foram assassinados mas quando você vai no contexto histórico ele matou a esposa ele matou os filhos dos seus irmãos todos em uma só pedra e ele foi assassinando um por um e o sangue inocente foi derramado sobre aquelas pedras mas entenda uma realidade a Bíblia nos deixa claro que na tramatança que esse homem fez um dos irmãos escapou e esse homem tem por nome de Jotão o filho menor dele de Jorobaão o filho menor de Gideão escapou do assassinato esse homem matou todos os outros irmãos mas quando chegou na casa de Jotão ele procurou debaixo da cama ele procurou nos banheiros ele procurou ao redor da casa ele subiu no terraço da casa mas ele não conseguiu encontrar Jotão porque Jotão tinha escapado uma das variantes do nome Jotão no original significa aquele que escapa por esperança aquele que escapa por esperança olha aqui meu querido irmão eu fico indagado de alegria eu fico cheio de graça quando eu lejo textos que a ação de Deus é direta para surpreender o inimigo sabe por que? eu estudei a cidade de Ofra as casas não eram muito próximas uma da outra as casas em Ofra eram casas mais distantes uma da outra quando Jotão começou a assassinar seus irmãos não deu tempo de o filho correr e avisar o seu tio que seu pai estava sendo assassinado não deu tempo das mulheres gritar porque pegaram todos despercebidos pegaram todos na espreita então também não teve tempo de alguém correr na casa de Jotão e avisar Jotão que o irmão dele estava lá para o matar que o irmão dele estava lá para poder o assassinar então entende-se bem quem que avisou Jotão? quem falou com ele que o seu irmão estava lá para poder matá-lo? porque todos os outros irmãos estavam dormindo todos os outros irmãos foram pegados de surpresa se você ler juízes porque eu não sei pregar mentiras eu só sei pregar a Bíblia se você ler juízes você vai ver que ninguém está lá avisando para ele que o seu irmão chegou para assassinar para ele poder fugir para ele poder escapar uma coisa eu posso concordar nesse texto que é uma realidade verídima esse Jotão aqui é o símbolo clássico esse Jotão aqui é a alusão direta de um crente que não fica babando de madrugada mas acorda nas caladas da noite para falar com Deus acorda nas caladas da noite para poder conversar com o Senhor eu tenho a certeza total e cabal que foi o próprio Deus que desceu ali para poder falar com Gideão para falar com Jotão escapa-te pela tua vida já que você conversa comigo de madrugada se você fala comigo nas caladas da madrugada você tem amizade comigo você tem contato comigo então se você tem contato comigo e amizade comigo eu não vou permitir que a morte te pegue é despercebido escapa-te de pressa pega a tua família e foge porque o teu inimigo vem aí porque o teu adversário vem aí irmão crente que ora de madrugada abimelec não pega ele de surpresa crente crente que tem joelhos poutado na oração a morte não pega ele na calada da madrugada crente que tem joelhos na oração ele tem contato com aquele que é dono da morte que é dono da vida que é dono de tudo crente que fala com Deus na madrugada não é pego de surpresa isso me chamou muito a atenção porque que é que esse rapaz por nome de Jotão escapou existe aqui três motivos pelo qual Jotão escapou o primeiro motivo pelo qual Jotão escapou é porque Jotão era crente que orava de madrugada falava com Deus nas caladas da madrugada crente que fala com Deus nas caladas da madrugada Deus tem compromisso com ele para dar livramento Deus tem compromisso para guardá-lo e para poder livrá-lo é por isso que a morte não conseguiu chegar na tua casa é por isso que a morte até hoje não conseguiu atingir tua família porque você tem compromisso na oração crente que não ora é crente fraco é crente despercebido é crente que não tem estratégia mas crente que tem joelho no chão meu irmão Deus está do lado dele para poder lhe dar livramento falar com ele na calada da madrugada ele orava com Deus ele falava a Deus na calada da madrugada o segundo motivo pelo qual ele escapou é porque o texto deixa claro ele era o menor aleluia o compromisso com Deus não é com gente grande o compromisso de Deus é com gente pequena o compromisso de Deus é com gente menor ele era menor em três variantes ele era menor na idade ele era menor na estatura e também era melhor na humildade quem é menor na estatura menor na humildade menor na sua idade menor no seu jeito de ser Deus é com ele porque o compromisso de Deus não é com gente grande eu estou vendo Abimelec nesses últimos dias derrubando muita gente grande muita gente que se acha por cima crente que bate no pé dizendo não preciso do conselho dele não preciso da ajuda de A não preciso da ajuda de B eu faço do jeito que eu quero quem manda na igreja cede é o pastor mas na minha que eu conguei quem manda é eu é eu que faço é o que acontece porque eu estou na frente eu não quero conselho de ninguém não quero ajuda de ninguém eu faço do meu jeito porque eu sei fazer eu tenho capacidade para fazer Deus está falando contigo nessa noite toma cuidado grandão porque Abimelec vem aí viu toma cuidado grandão que Abimelec vem aí o tratado de Deus é com gente pequena meu querido irmão se você olhar na Bíblia Sagrada toda vez pastor Neemias que Deus chamou alguém deu uma unção especial toda vez que Deus colocou alguém como rei toda vez que Deus colocou alguém em uma liderança sempre esta pessoa recebia o título de menor o pequeno o menor o diferente sabe por quê? porque o compromisso com Deus é com gente pequena como você com gente humilde como você porque é grande e ele abate mas o pequeno ele pega lá embaixo do poço e ele coloca de cima deixa eu perguntar aonde estão os menores aqui nesta noite aonde estão os menores aqui nesta noite o Espírito de Deus me trouxe como profeta hoje nesta casa para poder lhe profetizar uma palavra direta do altar de Deus Deus manda lhe dizer nesta noite não me existe Abimelec não me existe macumbeiro não me existe feiticeiro não me existe demônio não me existe perseguidor que vai tocar nos menores que Deus está separando que Deus está levantando nesses últimos dias há um compromisso de Deus como a tua vida você é menor pode ser mas você é escolha de Deus você é preferência de Deus Deus compra com você o contato de Deus por Amanda Canará Machere Mico Manaya aleluia então não julgo teu irmão pela estatura não julgo teu irmão pela humildade eu já fui cansado de pregar em grandes congressos e ser julgado pela humildade eu não tenho cara de pregador não tenho voz de pregador e nem roupa de pregador mas uma coisa eu sei eu sou menor eu me considero pequeno e todo o que é menor e todo o que é pequeno Deus tem o tempo da tua exaltação Deus tem o tempo de levantar levado é o nome do Senhor dos exércitos aleluia olha aqui pra mim o terceiro motivo pelo qual o rapaz por nome de Abinelec o rapaz por nome de Jotão ter escapado é porque Jotão foi escondido Jotão foi escondido o texto diz que ele escondeu mas eu tenho certeza que quem escondeu Jotão foi Deus quem escondeu Jotão foi Deus e quando Deus decide esconder alguém meu irmão pode contratar o espião pode contratar o detetive particular pode levantar quem quiser mas não consegue achar o esconderijo de Deus não é igualzinho o esconderijo da casa branca o esconderijo de Deus não é igualzinho o esconderijo que o Osama Bilar fez esconder todo mundo dizia não encontra mais não acha ele mais ele escondeu ele fez o que fez ninguém vai encontrar que não encontra esconderijo do homem ele foi achado porque o esconderijo do homem é falho mas existe o esconderijo que Deus escondeu a Bimeleque que o inimigo não conseguiu achar que esconderijo a esse pastor é Bíblia pura Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente o descansará olha aqui pra mim meu querido irmã enquanto a obra do Senhor está pra se concretizar na tua vida ele não vai permitir que assassinos espirituais ache você você está no esconderijo de Deus eu estou profetizando nessa noite senhores pastores vocês estão no esconderijo do Altíssimo Deus está escondendo o teu ministério Deus está escondendo a tua família Deus está escondendo a tua casa você está no esconderijo do Altíssimo levante a tua mão que eu estou sentindo a presença de Deus aqui eu estou sentindo a presença de Deus aqui há um livramento de Deus pra casa de obreiros aqui essa noite há um livramento de Deus pra casa de homens e mulheres que entraram aqui nessa noite alguém está dizendo mas ele é terrível era terrível por que é que esse rapaz não morreu ainda por que é que esse homem não morreu ainda sabe por que obreiro por que você ora sabe por que meu irmão por que você ora e se você está orando Deus está dizendo eu tenho um plano na vida daquele rapaz ainda eu tenho um plano na vida daquela moça ainda e enquanto tiver alguém orando eu vou escondendo o meu esconderijo eu vou guardar no meu esconderijo aleluia a oração vale demais a minha mãe orava toda madrugada irmão eu sou de uma família de sete irmãos e meus irmãos todos cresceram no evangelho mas o inimigo decidiu arrasterem alguns deles ficaram desviados da presença de Deus eu tenho um irmão do meio o segundo mais velho o Marcelo ele quando saiu da presença de Deus ficou terrível ele dava tiro até no vento ele dava tiro até no sombra a minha mãe toda madrugada a minha mãe dobrava joelho para orar a Deus com medo de receber uma notícia que ele for assassinado no meio da rua ou alguém pegou ele na espreita escondido na cilada eu me lembro uma vez que era meia noite e quarenta a minha mãe estava na sala de joelho orando a Deus e de repente eu ouvi pelo menos cinco tiros consecutivos quando deu cinco tiros consecutivos eu vi os lados da minha mãe branquear e eu só ouvi ela dizendo Senhor guarda na sua impotente sombra tenha misericórdia quando a minha mãe terminou de fechar a boca eu só ouvi um barulho atrás da casa aquele barulho de alguém caindo de repente alguém correu e bateu na porta quando a minha mãe quando a minha mãe abriu era o Marcelo ele estava com três palmos de língua para fora e com os olhos arregalados a minha mãe olhou e disse assim meu filho o que é que aconteceu ele disse mamãe eu vi de repente nós estávamos sentados no ponto de ônibus alguém passou em um carro preto e saiu sameando o tiro foi tanto tiro mamãe de repente mamãe uma bala passou em frente a minha nuca bateu de lado da minha fronte passou perto da minha nuca mas quando a bala passou eu vi um reflexo de uma mão que brilhava e que tirou a bala da frente era o livramento de Deus era a proteção de Deus a tua oração vale muito Deus está falando contigo eu tenho um jotão para levantar na tua casa eu tenho um jotão para levantar na tua família crente que ora a tua casa está no esconderijo deles aleluia vocês vão ver comigo no texto que depois que Abimelec observou que ele não tinha encontrado jotão a bíblia sagrada diz que ele retornou de novo para Siquém e ele voltou a governar Siquém ele voltou a estar na frente da liderança a coroa foi dada a ele três anos ele reinou sob rebelião foi o tempo mais terrível para o tempo dos juízes porque uma vez que esse homem começou a liderar esse homem trouxe uma desgraça para a terra ele trouxe uma desgraça para a nação com que ele estava reinando porque estava sob base de desobediência escute aqui meu querido irmão rebelião é a pior coisa que tem rebelião é a pior coisa que tem porque todo rebeliador tem o desejo de ser igual ao seu líder todo rebeliador quer a posição do seu líder foi assim que satanás fez satanás queria igualar como ele sabia que não poderia tomar o trono de Deus ele tentou se igualar a Deus todo rebeliador deseja ter o prestígio todo rebeliador quer ter o respeito todo rebeliador quer ter a moral quer ter o cajado de liderança mas o problema do rebeliador que ele não quer passar pelo crivo ele não quer passar pelo caminho ele não quer pagar o preço o rebeliador quer as coisas de mão beijada rebeliador geralmente não ora rebeliador é invejoso rebeliador é olho grande toda pessoa rebeliador ele não sabe construir ele só sabe destruir mas existe um Deus no céu que sabe destronar rebeliador há um Deus no céu que sabe destronar rebeliador ele está reinando na rebelião e tudo que ele queria é assumir o trono de Israel é terrível porque pastor porque uma vez que ele assume o trono a palavra trono tem a sua significância dentro do texto ou dentro da bíblia sagrada a palavra trono dentro do original ela tem três significados qual é pastor o primeiro significado da palavra trono no original significa dignidade terceiro significa autoridade quarto significa herança ou terceiro melhor dizendo significa herança todo trono significa dignidade significa autoridade e também significa herança olha aqui nesses últimos dias satanás é a figura é a alusão direta desse rapaz aqui ou esse rapaz por nome de Abimeleque é a alusão de satanás já que ele tentou possuir o trono na marra então ele pode ser uma alusão de satanás e satanás nos últimos dias ele está tentando fazer de tudo para assumir os tronos das igrejas para assumir as lideranças da igreja as frentes da igreja e tem muito obreiro dormindo irmão tem muito obreiro que precisa de acordar toma cuidado irmão toda vez que você perceber que a dignidade da igreja está sendo roubada pode ter certeza é a ação de Abimeleque toda vez que você observar que a autoridade da igreja está indo embora pode perceber tem Abimeleque envolvido no meio toda vez que você observar que a herança está sendo destruída tem Abimeleque envolvido no meio Satanás quer fazer de tudo para roubar a dignidade da igreja evangélica brasileira eu louvo a Deus ainda pela igreja de Beti porque vocês ainda estão preservando pelo bom costume vocês ainda estão preservando pelo temor vocês estão preservando ainda pela humildade mas a dignidade da igreja evangélica brasileira está sendo pisoteada eu estou entristecido com muitas igrejas que eu sou convidado para pregar irmão tem igrejas pastonemias que você tem que chegar no altar e o senhor tem que abaixar a cabeça porque você levantando a cabeça é tanta saia curta meu Deus do céu é tanta pornografia dentro da igreja que você não consegue mais ter nem cabeça para poder levantar quando chega nas igrejas eu já recebi bilhetes em cima do altar de igrejas com nome de assembleia de Deus o pastor eu sei como é que você é você começa frio e termina quente aqui eu não gosto de muito balançar de mão esse negócio de pula-pula que não pode de entregar profecia que não pode aqui não tem esses negócios não aqui você prega durinho prega geladinho prega em um robozinho entrega o microfone e você volta sabe por quê? porque aonde tem poder de Deus aonde tem autoridade de Deus pecado de adultério não fica de mentira não fica não fica geladeira também não fica a dignidade está sendo levantada olha aqui pra mim meu querido irmão o diabo está tocando na herança da igreja a igreja tem três maiores heranças a primeira maior herança da igreja se chama salvação salvação é a primeira maior herança da igreja nada que você tem o teu carro a tua posição a tua empresa o teu dinheiro o teu prestígio o teu nome nada disso é maior do que a tua salvação a tua salvação é a maior herança que você tem a tua salvação é a maior herança que você tem as igrejas por aí pararam de pregar salvação onde somente que se prega é barganha traga um envelope com mil e a tua empresa vai receber um milhão é assim hoje está acabando né irmão mas ainda a igreja que preza pela salvação ainda a igreja que sobe que o sangue de Cristo a segunda maior herança da igreja se chama família a família é a segunda maior herança da igreja a terceira maior herança da igreja é os bens que você conquista com a tua labuta porque todo homem mulher que trabalha ele é dignificado pelo seu trabalho eu estou nesta noite aqui como profeta de Deus se me impede de falar a verdade em outras igrejas aqui eu tenho liberdade para poder profetizar a bimeleque não vai roubar a dignidade dessa igreja a bimeleque não vai roubar a autoridade dessa igreja a bimeleque não vai tirar a herança dessa igreja eu profetizo que toda vez que levantar uma bimeleque em Berti Deus vai levantar 10 Jotão Deus vai levantar 10 Jotão Deus vai levantar eu não sou de fazer isso meu irmão mas com todo respeito ao teu irmão diga assim para ele Deus conta com você oh aleluia oh glória ao nome do Senhor dos exércitos Deus conta com você senhores pastores Deus conta com você meu irmão não abra mão para a bimeleque Deus está falando contigo nesta noite você não escapou por acaso você está vivo até hoje porque Deus tem um propósito obreiro irmão Deus tem um propósito oh glória a Deus ele está reinando debaixo de pejúrio ele está reinando debaixo de rebeliana e olha aqui vocês vão ver comigo que o rebeliador tem atitudes qual que é a primeira atitude do rebeliador a primeira atitude do rebeliador é matar todo mundo que para ele é perigo todo mundo para ele que é perigo que ele vai matar e é por isso que ele matou o seu 70 irmãs e olha que ele é tão covarde que ele usou dinheiro do templo esse vagabundo ele usou dinheiro do templo para poder assassinar seus irmãos ele tirou dinheiro do templo para acabar com a vida dos seus irmãos ele pagou não foi do bolso dele não se miserava não trabalhou ele foi lá e tirou do templo 70 pratas e foi lá pagar para alguém matar para alguém destruir os seus 70 irmãos entenda uma coisa meu querido irmão se você quiser saber das características de um abimeleque é só você olhar o pezinho dele ele nunca está do lado do seu companheiro ele nunca fala bem do seu irmão ele sempre tem uma coisinha ó pastor se eu fosse você eu tirava ele de lá que eu vi um jeitinho dele assim ele trabalha assim ele faz assim ele acontece assim é abimeleque ele não está contente não está alegre com o campo que foi dado para ele ele não está feliz com a igreja que foi dado para ele ele quer mais ele sempre quer mais para ele ter um espaço livre para crescer então ele vai matar então ele vai assassinar mas aqui não tem lugar para ele não aqui é um Deus vivo ele não está morto os olhos dele estão dentro ele vê todas as coisas ele pagou pela cabeça dos seus irmãos olha aqui meu querido irmão toda pessoa que Deus vai honrar toda pessoa que Deus está honrando toda pessoa que Deus vai levantar para o seu nome e ser honrada através dela essa pessoa já tem a sua cabeça comprada essa pessoa já tem a sua cabeça comprada Jesus nasceu na manjedoura quando Jesus começou a ganhar destaque sabe o que aconteceu? pagaram pela cabeça dele 30 moedas de prata porque ele estava crescendo só porque João Batista pregava arrependimento uma mulher dançou e pagou pela cabeça dele Lamachuribican Naraia Jotão pagou pela cabeça dele só porque o teu nome escape pela esperança e Deus tinha um propósito na vida dele senhoras e senhores entendo o que Deus está falando contigo você sabia a tua cabeça está no teu pescoço porque Deus tem um propósito porque já pagaram caro pela sua cabeça já pagaram caro pela sua cabeça meu querido irmão alguém pagou caro porque sabe do propósito de Deus na sua vida hein pastor Nemi tu sabe dizer isso os pastores que estão aqui sabem dizer isso aleluia por causa do propósito de Deus na vida dos senhores alguém pagou caro para ver sua derrota para ver sua queda mentirosos caluniadores fofoqueiro ele pecou ele fez e aconteceu sem ter feito pagaram macumbeiro para ver se a tua queda é grande é alta mas o senhor me trouxe aqui para lhe dizer se estão pagando para ver tua derrota se estão pagando para ver o teu pescoço na bandeja está jogando dinheiro fora está gastando dinheiro à toa porque o preço que você já foi pago é maior do que prata é maior do que ouro é maior do que peso é maior do que dracma de dracma a tua cabeça vai permanecer no mesmo lugar porque alguém já comprou a tua vida com sangue derramado na cruz do calvário ele já pagou eu estou sentindo Deus aqui Deus está falando com alguém aqui nessa noite coloca a tua cabeça no travesseiro e dorme em paz aquieta a tua alma nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prevalecer mil cairão ao teu lado 10 mil a tua direita você não será atingida aleluia louvado é o nome do senhor dos exércitos louvado é o nome do senhor dos exércitos deixa eu correr para me terminar vocês vão ver comigo ele está reinando ele está batendo o peito ele está dizendo eu sou o último bolachinho do pacote eu sou grande mesmo porque na visão dele é o seguinte já que o Jotão escapou da minha espada ele fugiu ele fugiu então ele vai morrer na floresta ou vai morrer no deserto pelas bestas-feras porque eu deixei homens aqui e ele não pode voltar então ele morreu ele fugiu ele não vai dar conta de sobreviver por muito tempo só que a Bíblia Sagrada é muito linda a Bíblia Sagrada diz que ele foi para Pierre o nome Pierre no original significa o poço do vivo que vê homem na cantura machéia não, eu acho que você não entendeu o nome Pierre no original significa o poço do vivo que vê todo mundo apontava o dedo estadinho ele poderia assumir o trono mas está no fundo do poço acabou o ministério dele acabou a esperança dele ele pode estar até no fundo do poço mas ele está no fundo do poço do vivo que vê está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite talvez o inimigo levantou os dedos o inimigo apontou o dedo abriu a boca e disse eu acabei com ela eu acabei com ele ele está no fundo do poço ele vai chegar naquela segunda-feira ela vai chamar o pastor Nemir no particular e vai dizer pastor estou entregando a minha credência porque eu não aguento mais eu desisti eu vou parar não dá mais para mim continuar deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite aqui você pode estar até no fundo do poço mas você está no fundo do poço do vivo que vê Deus está vendo Deus sabe o que está acontecendo Deus sabe o que se passa com você entenda uma coisa aceita o trabalhar de Deus ei querido irmã ei querido obreiro não te apressa eu sei que você está dizendo assim mas eu poderia estar lá eu poderia assumir aquele lugar eu poderia assumir aquela posição mas ninguém me vê ninguém está me enxergando será que você não está entendendo é Deus que está te guardando Deus está te escondendo Deus tem a hora certa para você aparecer para de impressionar o pastor e falar me consagra logo me dá aquela consagração me dá logo pastor aquela igreja me coloca para pregar naquele trabalho pastor ô pastor eu quero fazer parte da diretoria pastor será que você não está entendendo Deus está falando contigo aguarda o tempo ele está te escondendo ele está te guardando porque toda pessoa que tem uma promessa sempre terá uma bimeleque no calcanhar dela é Deus que está usando o pastor para te guardar para te proteger tem a hora certa tem o tempo certo não desista não abarca a tua cabeça na hora certa Deus vai mandar te chamar Deus vai mandar te chamar eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa irmão há uma glória de Deus aqui nesta casa aleluia ele estava no poço do vivo que vê a hora que a bimeleque pensou que estava por cima Deus foi lá no poço do vivo que vê aleluia e desceu lá e disse assim para ele sai do poço sai do fundo da lama porque eu sei que você é de genealogia de guerreiro mas eu vou tomar tua boca como profeta hoje aleluia ele saiu lá do fundo do poço já levantou como profeta diz a bíblia sagrada que quando ele recebeu uma notícia que a bimeleque governava o senhor falou com ele vai profetizar hoje ele subiu correndo e foi lá para o monte gerizim e quando chegou no monte gerizim diz a bíblia que ele começou a proferir as três primeiras parábolas do antigo testamento ele chegou por perto do povo e começou a gritar o que vocês fez perante Deus se é agrado de Deus nada vai acontecer com vocês mas se o que vocês fizeram amatando a família de meu pai assassinando os irmãos que meu pai fez algo de grave vai acontecer com vocês eu quero lhes passar uma parábola povo de Israel um dia as árvores que simboliza Israel foi até a oliveira e disse oliveira reina sobre nós a oliveira disse não vou reinar pararia eu de dar o meu azeite que agrada tanto a Deus e agrada os homens para reinar sobre vocês não vou reinar no outro dia eles foram até a figueira e disse figueira reina sobre nós a figueira disse pararia eu de dar o meu figo doce que honra tanto a Deus e aos homens para reinar sobre vocês eu também não vou reinar então as árvores foram até a videira e disse videira reina sobre nós a videira disse pararia eu de dar o meu vinho que honra a Deus e aos homens para reinar sobre vocês eu não quero reinar sobre vocês então as árvores foram até o espinheiro o espinheiro se representa abimeleque e disse para o espinheiro o espinheiro reina sobre nós o espinheiro disse fica debaixo da minha proteção fica debaixo da minha sombra mas se vocês saírem debaixo da minha sombra fogo vai sair de mim e vai consumir vocês olha aqui por causa de um mau líder por causa de um mau obreiro o povo de Israel perdeu três árvores memoriais memoriais da parte deles que eles prestigiavam e honravam a árvore chamada oliveira a figueira a videira a oliveira é o símbolo religioso de Israel a figueira é o símbolo nacional a videira é o símbolo espiritual olha aqui para mim meu querido irmão entenda uma coisa pastor Neemias eu sei respeitar o homem de Deus eu sei respeitar o obreiro até porque para mim chegar aonde eu estou eu tive que passar pelo incrível diante dos meus pastores eu fui muito bem ensinado mas entenda uma coisa quando temos que falar a realidade não podemos engolir pastor entenda uma coisa quer descobrir quando você tem uma bimeleca em uma congregação é só o senhor observar se lá não tiver oliveira se lá não tiver figueira se lá não tiver videira o mau obreiro está dentro daquela congregação porque quando a bimeleca assumiu o povo olhou e disse perdemos oliveira nós perdemos figueira e nós perdemos videira toda igreja que não tem oliveira é uma igreja seca o azeite do espírito de Deus não joga mais nela não se vê mais o ancião profetizando na esquerda e o menininho de cinco anos interpretando na direita você não vê crente mais chorando você não vê mais pessoa de joelho arrependida pelos seus pecados nela não pode falar língua de estranha nela não pode levantar a mão para cima nela não há cura física e nem cura espiritual sabe por quê? é porque nela tem uma bimeleque mas toda a igreja que tem um jatão nela tem azeite nela tem a glória nela tem a graça nela Deus pode operar e agir toda a igreja que não tem figueira toda a igreja que não tem figueira ela não cresce a figueira é o símbolo do crescimento fruto disse Salomão nós habitamos debaixo da figueira e prosperamos se te deram uma igreja com cem membros e em vez desses membros ir para duzentos e estar indo para cinquenta tem alguma coisa errada nela eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite Jesus está falando aqui nessa noite se te deram um lugar aonde você tem que chegar lá e em vez dos cinquenta crentes que estão lá ir para cem descer para vinte e cinco alguma coisa está errada nela é porque tem a bimeleque sabe irmão tem a bimeleque que em vez de trazer o fruto ele tira o fruto a ideia de fazer crescer ele acaba Deus está falando nessa noite aqui eu não vim aqui para bater em ninguém o teu pastor o presidente os teus diretores não tem até de você para ver mas há um Deus dele que está te vendo e na hora certa ele vai dar o livramento para essa igreja a igreja não é empresa de ninguém irmão não é entretenimento a igreja é a noiva de Cristo e nós temos a semente da palavra em nós a igreja tem que crescer o teu nome pode comprar o homem o teu dinheiro pode comprar o homem a tua posição pode comprar o homem mas não compra o Deus vivo você pode tocar em todo mundo mas não mexe com a igreja de Deus não pode mexer com todo mundo mas não mexe com a igreja de Deus e muito menos toque em o homem de Deus aonde tem o homem de Deus uma igreja de Deus não mexe eles perderam a videira a videira representa o símbolo da alegria o símbolo do Espírito Santo sabe por que que tem crente levantando mão aqui hoje sabe por que que tem crente falando línguas estranhas aqui sabe por que que essa igreja está cheia porque aqui tem oliveira figueira e tem videira turamandá cantará maché irmãos eu não estou aqui para bajular a igreja de ninguém mas eu acompanho essa igreja tem muito tempo até quando era pequenininha eu não vim aqui mas eu comprava os DVD dos pregadores que pregavam aqui o meu amigo Ali sempre vinha aqui eu vi o crescimento dessa igreja pelo tempo que eu tenho observado dobrou o número sabe por que porque ainda tem oliveira porque ainda tem figueira se tirar oliveira tirar figueira tirar videira acabou só vai diminuir mas enquanto tiver oliveira figueira videira vai crescer para a glória de Deus vai crescer vai crescer vai crescer vai crescer quem tem que vai crescer eu profetizo que vai crescer em todas as áreas vai crescer coloca sobre seus pés que o melhor vem agora o melhor vem agora o melhor vem agora diga assim comigo para o rebeliador mais alto para o rebeliador para o rebeliador Deus tem surpresa Deus tem surpresa primeiro Deus levantou mais alto primeiro Deus levantou um profeta para denunciar para denunciar os seus erros está entendendo irmãos está entendendo e olha que ele profetizou ele estava com tanto sangue na boca a vingança de Deus era tanta que ele deveria correr para o monte Ebal porque era no monte Ebal que se lançava os juízes de Deus ele correu para o monte Eis a machuca e me clama a análise ele profetizou a profecia de Ebal em Monte Gerizim mas eu estou orando a Deus que nesses últimos dias ele levanta profetas do monte Ebal porque profetas do monte Ebal estão cheios profetas que só liberam bênçãos estão lotados e todo profeta do monte Erizi só profetiza para ganhar campo para ganhar respeito eu vou fazer assim Deus está dizendo fala desse jeito eu vou falar assim porque aí eles vão me convidar eles vão abrir a porta para mim mais vezes eu estou profetizando que Deus vai levantar em Betim que Deus está levantando em Betim profetas do monte Ebal profetas que não concordam com mentira profetas que não concordam com corrupção é o profetismo que Deus vai levantar em Betim uma igreja modelo onde tem profetas que não tem nenhum homem que pregam a verdade que Deus levanta profetas aqui na minha retaguarda para chegarem com versões e abrirem a porta e falarem a verdade de Deus mas a casa de Abimelech vai cair vai ele se sentiu tão grande porque nesses três anos ele reinou tão mal para as tonemias que o povo começou a rejeitar os primeiros não queremos ser reinado aqui pode dar o seu caça a seu rumo ele diz vai mesmo você se me colocou aqui então eu vou começar a jogar sal e vou queimar a cidade todas as cidades ao redor dele inovou sal e você sabe que o sal invalida crescimento todo lugar que era lançado o sal não dava mais para plantar ele começou a queimar os lugares e pôr sal ele foi queimar uma cidade uma atrás da outra mas um dia ele chegou em uma cidade com a glória ele chegou em uma cidade que tinha crente aleluia uma cidade por nome de Tebes que uma das suas variantes é a cidade de Torres ele chegou na cidade e disse eu vou queimar essa cidade também eu mando de tudo mesmo eu estou com eu vou queimar essa cidade aqui e queimo quando eu quiser mas Deus já tinha separado um homem e uma mulher para dar o livramento oh meu Deus do céu nós só pregamos que um homem matou com pedra chamaram Davi mas você vai ver agora que Deus usou mulher para matar com pedra aleluia quando ele chegou na cidade de Tebes havia uma torre e em cima desta torre havia uma mulher ele olhou e disse assim vou queimar a cidade a mulher disse aqui você não queima não tu queimou tudo mas aqui você não vai queimar não cadê as mulheres de Deus aqui ah se fosse trabalho o circo de oração agora tinha pegado fogo aonde tem as mulheres aqui nesta noite o Senhor me trouxe aqui para lidar nesta casa ele está levantando homens e mulheres aqui para defender a sua casa a tua família ninguém vai queimar teu ministério ninguém vai queimar tua história Deus está levantando alguém na torre da vigilância ele olhou para a mulher e deu uma gargara e disse tu vai me parar minha filha olha a espada olha o tamanho tu vai me parar aleluia ela olhou e disse aqui tu não tem fogo ele olhou e disse vamos colocar fogo agora falou com seus comandantes seus comandados e disse pega lenha verde e seca e mistura eu quero fumaça e fogo quando ele pegou a sua e começou a jogar na cidade diz a Bíblia Sagrada que uma mulher pegou um morro sabe o que é morro? é o Deus pedra robo olha essa pedra molada por água de moinho ela foi lá e pegou uma pedra quando ela pegou aquela pedra não tem força para jogar nem uma pedra leve essa pedra vai chegar até a mim e Deus está dizendo não sabe isto porque eu sou o dono da velocidade eu vou te tomar amandacanturamaxeia podem julgar você pela sua aparência mas não sabe o tamanho do Deus que está na sua vida amandacanturamaxeia aleluia de dar a Bíblia quando ele gritou põe fogo a mulher lançou a pedra não está na Bíblia mas eu acredito que meu Deus é tão surpreendente que na hora que ela lançou a pedra Deus jogou Deus foi com a sua mão e deu um tapa naquela pedra e colocou a pedra na direção certinha lá vai a pedra a pedra está vindo a Bíblia está dizendo não vai me pegar não vai me acertar eu vou ficar aqui quando ele abriu os olhos e regalou a pedra veio no meio certinho da testa bateu quando bateu o homem de 1,89m baqueou as pernas caiu de lado arregalou os olhos disse mas foi uma mulher aí o pai de arma até estava do lado e ela disse o negócio é o seguinte passa-me minha espada porque eu não quero que ninguém diga que uma mulher me derrubou aí a mulher o homem disse negócio fechado rampou a espada e cravou a espada nele Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer hoje para honrar quem ora para honrar quem é pequeno para honrar quem é humilde hoje tem livramento através da mão de homem e está vendo a mão de mulher tem livramento de Deus olha aqui glória a Deus glória a Deus os varões peguem a sua bíblia sim os varões os varões peguem a sua bíblia isso os varões pegam a sua bíblia as mulheres façam assim com a mão como se estiverem segurando uma pedra os varões pegam a espada as mulheres seguram uma pedra agora eu estou profetizando agora que o Abimelec vai cair o que levantou no teu casamento contra esse ministério na tua vida na tua família ele vai cair agora eu vou fazer uma oração para me entregar o microfone para as tonemias quando eu terminar de entregar o microfone com a bíblia levantada você vai liberar uma palavra de autoridade e quando eu levantar terminar de orar as mulheres vão abrir a mão como se estivessem lançando uma pedra Deus está dizendo quando você lançar pedra usar a espada o Abimelec levantou contra você contra a tua casa vai cair vai cair vai cair vai cair vai cair eu creio vai cair eu creio eu creio levanta a tua mão agora e a bíblia soberana do Deus eterno Pai eu preguei uma palavra humilde eu preguei uma palavra simples mas é a tua palavra e o pastor me deu a liberdade de orar com a igreja e a tua igreja está com fé creio nesta palavra eu te peço agora aonde tiver uma mulher de fé que está na torre da oração coloca uma pedra uma pedra viva na mão dela chamada Jesus de Nazaré para derrubar o teu inimigo eu te peço também aonde tiver um homem com espada com a bíblia levantada que representa a nossa espada de batalha eu te peço dai a ele dai a ela autoridade agora eu compro um o abimeleque já caiu na tua casa já caiu na tua família já caiu no teu ministério eu compro dois Deus que deu a autoridade para derrubá-lo agora eu compro três derrama agora o som de Deus que Deus derrama o som dele sobre a tua vida lance a pedra lance a pedra e usa a espada lance a pedra e usa a espada agora glória glória a Jesus aleluia senta dando glória a Deus senta glorificando o nome de Jesus ele está aqui nessa noite o seu espírito tem plena liberdade de habitar em nosso meio nessa noite aleluia glória a Deus e aí